Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda ao nono dia. E o tema de hoje será a integração de corpo, mente e alma. E como para a maioria de nós, sentar-se em silêncio pode ser muito difícil, principalmente para quem vive em ambientes que fazem exigências complexas ao seu tempo. Para pessoas que lidam com várias situações e pessoas diferentes durante o dia. E para podermos passar um tempo de qualidade conosco, primeiramente precisamos nos livrar das tensões acumuladas na mente, no nosso corpo, senão o acúmulo de pensamentos, preocupações e tensões clamará por nossa atenção assim que tentarmos nos sentar. E é muito, muito importante prestar atenção em cada detalhe que eu vou trazer nesta aula. Por quê? Cada ação que executamos é muito, muito importante para esse processo. Correr, nadar, dançar podem ser portais para a meditação. Quando iniciamos essas atividades com atenção e as praticamos por completo, elas nos trazem naturalmente a unidade de corpo, mente e consciência. E é isso que, na verdade, é a meditação. E é sobre a importância de reunir as energias do corpo, da mente e do espírito que a técnica de meditação de hoje pode lhe dar o gostinho de como isso acontece. A física moderna fez uma das maiores descobertas da história. A matéria é energia. E essa foi a maior contribuição de Albert Einstein à humanidade. A existência é energia. A ciência descobriu que o observado também é energia, o objeto é energia. E há cerca de 5 mil anos já era sabido que a outra polaridade, o sujeito, o observador, a consciência, é energia. Seu corpo é energia, sua mente é energia, sua alma é energia. E quando todas essas três energias funcionam em harmonia, você fica saudável e íntegro. E quando essas energias não funcionam de acordo e em harmonia, você fica doente, sem saúde e não é mais íntegro. O esforço que fazemos aqui é para ajudá-lo. Para que o seu corpo, a sua mente e a sua consciência possam dançar em um só ritmo, em conjunto, em profunda harmonia. Não em conflito, de jeito nenhum, mas em cooperação. E as pessoas estão vivendo em um caos. Sim, a gente sabe. O seu corpo diz uma coisa. O seu corpo quer ir numa direção. A sua mente está completamente esquecida do seu corpo porque, durante séculos, lhe ensinaram que você não é o corpo. Durante séculos, lhe disseram que o corpo é o seu inimigo. Que você tem que lutar contra ele. Tem que destruí-lo. Que o corpo é pecado. Você, normalmente, não vivencia o corpo em uma dança rítima consigo mesmo. Daí a minha insistência na dança e na música. Por quê? Só na dança você sentirá o seu corpo, a sua mente. E vocês estão funcionando juntos. E a alegria é infinita quando todos eles funcionam juntos. A riqueza é grande. Você, simplesmente, tem que aprender a aproveitar essas três energias para que todas se tornem uma orquestra. Acontece muitas vezes com corredores. Você não pensaria na corrida como meditação. Mas, às vezes, os corredores tiveram uma tremenda experiência de meditação. E ficaram surpresos porque não procuravam por isso. Mas, aconteceu. Naturalmente. E agora, correr está se tornando cada vez mais um novo tipo de meditação. E pode acontecer na corrida. Se você já desfrutou de correr de manhã cedinho, quando o ar é fresco e jovem, e o mundo inteiro está voltando do sono, despertando e você estava correndo. E o seu corpo funcionava lindamente, e o ar fresco, e o novo mundo renascendo da escuridão da noite, e tudo cantando em torno, e você se sentindo tão vivo. Chega um momento em que o corredor desaparece, em que só há corrida. O corpo, a mente e a alma começam a funcionar juntos. E, de repente, um orgasmo interno é liberado. Minha observação pessoal é que o corredor pode chegar mais perto da meditação com mais facilidade do que os outros. Correr ou nadar pode ser uma imensa ajuda. Todas as coisas têm que ser transformadas em meditações. Abandone ideias antigas sobre meditação, do tipo, que só se sentar embaixo de uma árvore, em uma postura de yoga, é a meditação. Esse é apenas um dos caminhos, e pode ser adequado para alguns, mas não para todos. Para uma criança pequena, ficar nessa posição não é meditação, é tortura. Para um rapaz vivo e vibrante, é repressão. E, talvez, para um velho que já viveu, cuja energia esteja declinando, seja meditação. As pessoas são diferentes. Há muitos tipos de gente. Correr pode ser uma meditação, dançar, nadar, qualquer coisa pode ser uma meditação. Sempre que o seu corpo, sua mente e sua alma funcionam juntos, com o ritmo é meditação. E, se você estiver atento ao que está fazendo como meditação, não para participar das Olimpíadas, mas fazendo como meditação, então, é tremendamente belo. Meu esforço é tornar a meditação disponível a todo mundo. Para quem quiser meditar, a meditação deve ser disponibilizada de acordo com o seu tipo. Se ele precisar de repouso, o repouso deveria ser a sua meditação. Então, sentar-se em silêncio, sem fazer nada, vendo a primavera chegar e o capim crescer por conta própria, será uma meditação. E o padrão não tem que ser muito rígido, porque não existem dois indivíduos iguais. O padrão precisa ser muito fluido, para que se encaixe no indivíduo. No passado, a prática era que o indivíduo tinha que se encaixar no padrão. Mas isso mudou, o mundo mudou, todos nós mudamos. E entendemos que hoje o indivíduo não tem que se encaixar no padrão. O padrão é que tem que se encaixar no indivíduo. E assim respeitamos a todos. Esse é o respeito absoluto. Mas o fundamento básico é que, seja qual for a meditação, ela tem que atender a esta exigência. Corpo, mente e consciência devem funcionar em unidade. Gratidão por assistir a essa aula. E vamos então a nossa prática de meditação? E vamos lá.